A festa, na verdade, começa na cozinha, afinal, é aqui que a polenta é preparada. E olha seu perci aí, essa correria toda é pra fazer com que as pessoas sirvam-se à vontade. Mas enquanto o chefe da cozinha está ocupado com a mão na massa, ou melhor, na polenta, vamos falar do evento. O almoço movimentou o salão de festas da paróquia Nossa Senhora Aparecida e contou com a participação de mais de 400 pessoas. Tudo em prol da Associação de Proteção e Bem-Estar Animal São Francisco de Assis. Todo o evento que tem o nome hoje da Associação São Francisco de Assis, ele é 100% revertido para os animais de matão. Todo o trabalho que está sendo realizado aqui hoje é voluntário. Nós temos aqui hoje cerca de 50 voluntários, não só da associação, mas como o próprio perci. A equipe dele que veio cozinhar, os músicos, a cantora, o pessoal do som. E o nosso desejo é juntar a verba para um dia conseguir nossa castração em massa na cidade de Matão. Hoje nós cuidamos dos animais de rua, mas de que forma? Os animais de baixa renda. A gente tenta olhar para eles de um olhar diferente. A associação se levanta por aqueles que ninguém olha. Então, o nosso trabalho é 100% voluntário. A gente está aqui pelos animais de baixa renda e pelas pessoas que não têm condições de cuidar dos seus animais de baixa renda. E criar também uma responsabilidade dentro de Matão, que hoje não tem. As pessoas tratam os animais como se nada fossem. Então, criar uma conscientização de que quem pegou tem que cuidar. Não adianta o cachorro ficar doente e abandonar. Criar uma conscientização de uma posse consciente. Tem vacina, é remédio. Tem que cuidar, porque senão a população de cachorro doente, a população de cachorro abandonado só tende a aumentar. Então, a ONG se levanta. Toda ONG tem que levantar a verba. A gente vem trabalhando. Graças a Deus, esse é o nosso segundo evento de grande porte. Está sendo um sucesso, graças a Deus. E aí, estamos tentando devagarzinho, começando há quase um ano, caminhar, engatinhar, para tentar levar esse trabalho à frente. Quando se fala em um evento de inteligência, seu receio já faz questão de comparecer. São quase 10 anos levando sua tradicional receita por onde passa. Nós começamos a preparar ela um dia antes, no caso do volume, isso é muito grande. A estrutura aqui é bacana. Então, nós preparamos aqui ontem, por volta de 150 quilos de carnes. Quatro tipos de carne. Mais um molho, que depois dele pronto vai dar uns 160, 170 quilos de molho pronto. Ontem. Hoje, pela manhã, às 7 horas, nós começamos novamente. Aí começa a fazer a polenta, literalmente, que é o fubá. Então, nós usamos aí, hoje nós chegamos lá, faz uns 180, 200 quilos de polenta. Nesse evento aqui, que são para 500 pessoas. Fora o arroz, nós fizemos 40 quilos de arroz. Mais saladas e mais os acompanhamentos, mussarelas, etc, etc. Então, é um volume muito grande de alimento, de comida, né, para ser feito assim. Então, são dois dias bem trabalhados, bem satisfatórios. Eu tenho umas tábuas, são uns coxos. Então, eu coloco uma camada de polenta, mussarela, um molho, que eu comentei com vocês, outra camada de mussarela e cheiro verde. Aí, eu ponho para servir, logicamente, com a caloria do molho e da polenta, a mussarela derrete. Então, homogeniza tudo isso aí, fica um sabor aqui, muito interessante. Com luz e salvo, o almoço foi pra sair daquela pacata, rotina de comida e aproveitado pela família e os amigos. Foram preparados aproximadamente 180 quilos de polenta. Na cozinha, a correria é constante. E quem saboreou essa delícia, aprovou. Eu achei uma delícia! A polenta do Percy é indescritível, né? Hoje, a gente está apreciando essa culinária maravilhosa que é dele. É parcialmente particularizada dele. Mas o mais interessante é o que ela está proporcionando hoje, que é ajudando hoje os animaisinhos, né? Que é o que depende realmente da gente, que é estar ajudando todos eles, porque eles só dependem da gente. Coração, amor. Feito com coração, feito com amor. Tudo o que é feito, primeiro você tem que gostar do que você faz, tá? E saber do que você fazer também. E tudo o que é feito com amor, sabe assim, saindo da pessoa, modéstia à parte agora. Eu adoro cozinhar, tá? Apesar de não ser essa a minha profissão, mas eu adoro cozinhar. Então, esse seria o segredo maior. O aconchego do pessoal aqui, o pessoal ajudando, o ambiente que se forma em volta da polenta é muito gostoso. Então, o pessoal que me convida, o pessoal que nos convida a trabalhar em cima disso aí, cria esse ambiente muito gostoso de trabalho. Então, isso aí, além da comida ficar gostosa, o ambiente fica muito gostoso. É um grande segredo esse, cara. Um coração grande, aberto e gostoso de fazer. Quando se pianta a bela polenta, a bela polenta, se pianta così, se pianta così, se pianta così, se pianta così. Oh, bela polenta così. E já, já, já.